Você está simulando de fato o assassinato. Você tem que viver aquele personagem. A Carla Dias mesmo falou que foi bem intenso participar dessas filmagens que duraram alguns anos na vida dela. Que não é fácil não, a carga emocional é difícil. Porque são seres de exceção, ainda bem. A maioria da população não trabalha nessa maneira, nessa rotação psíquica. Então quando você vai entrar no mundo deles, como se você fosse um deles, no caso de um ator, deve ser muito complicado mesmo. O que me pega na Elize Matsunaga, no caso dela, não sei se você chegou a estudar um pouco também sobre ele. Por cima só, porque como ela não é um serial killer nesses anos, eu estava mais dedicado a serial killer. Mas acompanhei, obviamente. Mas ela, parece que o marido desce para pegar uma pizza. Ele sobe, ela clau. Já clica a cabeça dele. Ou parece que ela disse que tem uma briga e tal. E, cara, eu não sei de verdade se foi. Eu acho que não teve premeditação ali, cara. Porque se ela, é o mínimo de inteligência, cara, que ela tivesse. Ela metia a cabeça na parede, falava que foi empurrada por ele. Pegou uma arma ali. A defesa alega que não houve, né? Premeditação, a defesa alega exatamente isso. Pera, mas eu não acredito mesmo em premeditação. Acho que, sei lá, foi algo muito impulsivo mesmo. Sabe? E aí eu vou pedir para entrar sobre esse fato da impulsividade, né? Deixa eu ver se consigo buscar um exemplo para você. Poxa, vamos lá. Paulo Cupertino, que matou o Rafael Miguel, ator que passou pela Chiquititas, tá? E matou a família dele ali. Esse daí, ele é um caso de um assassino em massa? Ou é um caso de um assassino que conta com a impulsividade ali? Olha, a impulsividade, ela é a mãe de praticamente quase todos os homicídios. Se tem uma coisa que o homicídio em série não é, é impossível. A impulsividade... Mas, ué, se o homicídio em série não é impossível, como é que a impulsividade é a mãe de... Porque a maioria dos crimes contra a vida, na sua investigação, percebe-se o elemento impulsivo... Impulsividade. Isso aí é quase sempre. E o homicídio em massa, ele também não é conhecido, não, pela sua impulsividade. Então, eu descartaria ali um homicídio em série, obviamente, nem um homicídio em massa, mas um atos formados ali pela impulsividade. No máximo, se você quer colocar alguma classificação, poderia, né, pensar no spray killer, que é o homicídio ao acaso, que vai matando pessoas aleatoriamente, que também não foi o caso, não foi. Então, aquilo ali não é um homicídio em massa, não é um homicídio em série. É um homicídio impulsivo, como a maioria dos homicídios são no dia a dia. É uma impulsividade, é uma briga às vezes, é uma discussão. Eu já conversei com algumas pessoas que tiveram contato com ele até antes dele fazer isso, né? Óbvio, foi antes dele fazer isso, depois ele sumiu. E diziam que ele já era um cara meio problemático, um cara de arrumar muita encrenca. Ele já tinha até um semblante. Já era impulsivo, já tinha histórico. Agressivo. Até no direito penal, o pessoal que não sabe disso, né? O direito penal tem uma coisa que se chama dosimetria, para você medir a pena. E o artigo 59 vai falar, vai dar oito critérios para o juiz fixar a pena do indivíduo. Aí tem lá conduta social, personalidade do agente. Tem comportamento da vítima, tem antecedentes, mas olha só, conduta social e personalidade do agente. Então, essa questão que a gente fala, ah, já era um impulsivo e tal, vai contar de maneira desfavorável até na aplicação da pena. Por quê? Porque quando foi feito o código penal, já se imaginava que havia uma necessidade de você entender ali também qual é o comportamento daquele indivíduo. Então, isso até na dosimetria de uma pena, você tem que ver. E a impulsividade conta muito nos crimes. É um mal aí da área criminal, principalmente crimes contra a vida, que não se vê em outros. O estupro não se vê tanto em impossividade. Os crimes contra o patrimônio, menos em impossividade. Mas os crimes contra a vida, principalmente o homicídio, né? E tem um caso que, para mim, é psicopatia. E que ele está muito longe de ter um fim, que é o caso do Champinha. Champinha. É, porque é muito claro que a quem soltar ele vai ter uma responsabilidade muito grande. Champinha eu trabalhei com um dos psiquiatras que analisaram ele, grande essa, lá em Ribeirão. É 2002 esse crime? Ah, 2003. 2002 ou 2003, faz mais de 20 anos. Eu sei que faz mais de 20 anos. O caso do Champinha e o caso do Chico Picadinho é um caso...